A vítima foi encaminhada primeiramente na unidade de pronto atendimento à UPA pela equipe do SAMU. Este homem de 26 anos sofreu uma tentativa de homicídio próximo ao conjunto Newton Sequeira Sopos Predinhos. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo. Foram cinco perfurações, sendo duas na região do tórax e três no braço. Após avaliação na emergência da UPA, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Barretos. O médico do SAMU passou mais detalhes do estado da vítima. A unidade avançada foi acionada por volta das 22 horas. Um paciente com ferimento por arma de fogo, a princípio foi relatado no braço. Depois uma nova ligação, relatou que tinha dois ferimentos no tórax. A unidade básica já estava indo para o local e pela gravidade foi acionada avançada. Três no tórax anterior e três no braço direito. Foi encaminhado na UPA, que era o suporte mais próximo. Lá feito o primeiro atendimento, foi drenado o tórax, paciente estabilizado e encaminhado para a Santa Casa. A polícia militar conseguiu conversar com a vítima. Trata-se de Lenilson Mello de Souza, de 26 anos, que após uma melhora, conseguiu relatar que somente lembrava que indivíduos tentaram fazer com que ele entrasse dentro de um veículo na cor branca. Diante da resistência de entrar no carro, esse indivíduo sacou uma arma e efetuou os disparos. Fomos solicitados via Copom, onde próximo a Abdu Dyer, conjunto habitacional Newton Siqueira Sopa, próximo do bloco 19, uma troca de tiro entre traficantes. Em deslocamento até o local dos fatos, foi constatado que o indivíduo se encontrava ao solo, nas proximidades do bloco 19, mais precisamente pela rua Santana, com vários indícios de disparo de arma de fogo, onde em contato com essa vítima nos alegou não ter conhecimento dos autores, apenas se lembrava de um apelido de um deles, vulgo de menor, que tentou colocá-lo num veículo, num de cor branca rebaixado. Ele se recusou a adentrar o veículo, onde esse indivíduo efetuou aproximadamente cinco disparos contra a vida dele. O caso foi apresentado no plantão policial e a equipe plantonista, composta por um investigador e um escrivão, foram até a Santa Casa para tentar colher mais dados e apurar o caso.